Bom dia, meu povo lindo e maravilhoso. Meu irmão, eu quero deixar uma mensagem pra você hoje nesse vídeo, certo? Não faça esse vídeo não, olha esse vídeo até o fim, ok? Meu irmão, você tem o costume de julgar as pessoas, às vezes, falar algo. Não faça isso não, tá? Não faça isso não, eu te peço encarecidamente nesse momento. Aqui é o pastor Pedro que tá falando com você, certo? Não faça isso não, porque da porta pra dentro, a pessoa que sabe o que ela passa, certo? Que significa o que da porta pra dentro? Quando ele entra na sua casa e da porta pra fora, tem as pessoas que julgam, as pessoas que não calçam o sapato dessa pessoa, certo? A pessoa que não calça o sapato dessa pessoa, não sabe o que que acontece com essa pessoa, não sabe o que passa na vida dessa pessoa, o que que ele passa pra viver, pra manter a casa dele, né? Você não anda nas pedras junto com essa pessoa, você não anda nos espinhos junto com essa pessoa, certo? Então nós não podemos, meus irmãos, tá apontando as pessoas e falando, ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui, não presta aquele ali e tal, não. Se nós podemos ajudar, vamos ajudar. Se nós não podemos, deixamos quieto, certo? A vida dos outros, porque não nos pertence. Igual eu falei, né? Da porta pra dentro, a gente não sabe o que que acontece, né? Com a pessoa. E da porta pra fora, aparecem os acusadores, né? Que acusam, às vezes, em tudo. Então, nós precisamos parar com essas coisas, porque a vida dos nossos irmãos, né? Que todos nós somos irmãos, seja ele alcoólatra, seja ele pingou, seja ele teregou, seja ele quem for. Mas todos nós somos irmãos gerados pela permissão de Deus, certo? Então nós não podemos estar julgando as pessoas, certo? Nós temos que ajudar. Quando a gente tem condição de ajudar e ver uma pessoa com a necessidade, não é verdade, meu irmão? Então eu quero deixar esse recado pra você hoje. Por favor, ajude alguém que você vê que precisa de ajuda, né? E especialmente com as coisas de Deus. Você se sentiu bem com esse vídeo meu aí? Passa ele pra outra pessoa, envia ele pra outra pessoa, né? Se você se sentiu bem, né? Com a oração que eu faço sempre aqui, envia pra outra pessoa. Isso é o bem que você tá fazendo pra você mesmo. Que no dia que você partir, Deus vai ter o seu galardão lá guardado, viu? Ok, meu povo maravilhoso? Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, o seu lar, o seu trabalho, seus negócios, em nome do Senhor.